Oi gente, eu tava ali olhando umas coisas minhas, achei esse banquinho aqui todo detonado aí resolvi dar uma recuperada nele, ele tá bem estragado porque ele ficou muito tempo ali na área externa então eu tô dando uma lixada pra tirar esse vermelho, aí eu vi que aqui tem uns furinhos parecendo que o cupim tentou entrar nele na dúvida eu vou passar um remédio de cupim, antes vou dar uma lixadinha não vou lixar pra tirar o vermelho todo não, porque eu só tenho essa lixa fina essa lixa é a lixa 220, ela é muito fina e eu não tenho outra então eu vou tirar só a parte superficial mesmo, tá? e aí vou mostrando pra vocês como é cada etapa, o que é que eu vou fazer nele pra ele ficar bem bonitinho eu não quero que ele fique bem bonitinho não, eu quero que ele fique lindo eu uso luva, essa luva bem grossa pra lixar porque aí não estraga minha mão, nem fica a lixa me arranhando eu peguei esse cupinicida, diluí e agora eu vou aplicar ele é altamente tóxico esse negócio então tem que ser aplicado com cuidado coloquei e agora vou lavar minha mão e vou esperar esse negócio secar pra começar a pintar eu pintei de branco dei primeiro uma mão de PVA branco depois eu dei uma mão de tinta esmalte à base de água e estou fazendo um teste pra ver se vai dar certo porque essa tinta amarela é uma tinta epóxi que sobrou do meu banheiro então eu tô pintando ela aqui por cima vou ver se vai fixar direitinho tá chovendo não gosto de pintar quando tá chovendo porque a tinta não seca rapidinho mas a chuva resolveu resolveu me atrapalhar e eu poderia estar pintando isso aqui de rolinho mas eu tô pintando de pincel simplesmente pelo motivo que eu tô com preguiça de ir lavar aqueles rolinhos ali que eu tava usando apenas por isto eu adoro pintar mas eu não gosto dessa parte de de lavar rolinho detesto então fico adiando, adiando mas vou pintando devagarzinho aqui com pincel e provavelmente na outra demão eu dei uma demão com molinha porque fica bem mais uniforme e aí eu terminei de pintar o banco pintei todo de amarelo comprei essas meiazinhas comprei na Daiso que são pra pés de banco então vou colocar aqui no pezinho coloquei um coloquei dois pra quem não conhece a Daiso é uma loja que tem em São Paulo tem em Jabaquara e tem perto da 25 e lá tudo é cada coisa custa 5,90 ou é 6,90 olha que lindo botei o banco e aí fiz essa capinha de de crochê e vou colocar aqui pronto gente que lindo olhem olhem que lindo ficou tão lindo que ele vai ficar aqui nessa sala deixa eu procurar um lugar pra pra ficar pra procurar um lugar pra colocar coloquei aqui do lado do sofá ao lado dessa mesinha que também é bem colorida e ficou bem legal olha que lindo aí você viu como é bem fácil pegar um banquinho velho uma mão de tinta um pouquinho de criatividade e você tem um banquinho novo charmoso e lindo espero que você tenha gostado desse vídeo clique aí em curtir e vou voltar e vou voltar com outros itens de reciclagem pra mostrar pra vocês tá beijinho e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma